Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje é 20 de 11, nossa segunda-feira, início da nossa semana. A gente vai dar uma olhada nos pares. Frente ao que falamos na semana passada, quero reforçar também que falamos do nosso nível de assertividade frente às nossas análises e a gente conseguiu ter bons resultados frente àquilo que esperávamos dos movimentos do preço. Essa semana tem alguns cenários de possíveis confirmações, tem alguns cenários de possíveis paralisação do preço. Então, em relação à análise que trouxemos na sexta-feira, em relação a hoje, tem poucos movimentos, mas os mercados já conseguem nos entregar alguma coisa, mesmo com baixa liquidez. Essa semana é uma semana tranquila em relação a dados mais macroeconômicos. A gente vai ver alguns relatórios de PMI, alguns relatórios de IPCA, alguns relatórios de produtor também. Então, a gente não são relatórios significativos para algum fator de rompimento dentro do gráfico, porém, é algo que a gente pode olhar para uma escala de longo prazo, até mesmo porque a gente tem a possibilidade aí do FED fazer uma alteração nas taxas de juros e a gente pode aproveitar isso aí de uma forma bem bacana a nosso favor. Então, eu vou compartilhar meu gráfico com vocês para a gente começar esse trabalho de UXY. A gente vem falando bastante desse caminho que ele vinha traçando aqui, desta movimentação aqui, vindo para esse ponto aqui abaixo dos 103, 240. Então, nós também conseguimos acertar bem, embora tenhamos passado por alguns desafios, né? Ele chegou a tocar aqui, voltou, tocou aqui. A gente, em algum momento, criou novos cenários na possibilidade dele voltar para esse ponto aqui acima, até que se romper essa região, vindo para alvos maiores. Mas a nossa análise inicial, que era em relação ao momento de reversão, tendo em face que aqui é uma região de 50% deste movimento, e foi de alta assertividade e estamos aí colhendo os frutos dessa movimentação e por termos acreditado nessa região inicial. E aí, somente para recordá-los, a gente falou que esse preço dos 103 é também a região de 50% deste movimento aqui. Logo, um fundo e um topo e uma possível retração. Por que a gente marca aqui como um ponto importante? Porque aqui pode ser um ponto de pivô, onde levará o preço talvez para cima, fazendo uma formação gráfica, ou ele continua a movimentação, vindo para esse novo fundo, fazendo o ciclo do movimento aqui de acumulação que ele vem fazendo desde o início do ano, tá? Isso aqui é desde janeiro deste ano, tá? Então, pode ser que isso venha a acontecer nessa escala, e principalmente essa semana vai ser uma semana decisiva em relação a esta movimentação aqui, tá? A princípio, vamos ficar um pouco sem tanta especulação, e a gente vai acompanhar ao longo da semana como que vai ser essa movimentação, tá? Jogando aqui para o intraday, vocês podem ver que ele ganha força, né? E ele está querendo tocar essa região. Caso ele toque essa região aqui, que ele entenda como um pontinho de parada, ou uma regiãozinha de fundo, ele tem aqui o preço dos R$104,500, que é a região de resistência que ele pode vir, tá? Tocar essa região e continuar o preço para baixo. Até mesmo porque tem uma linha de tendência de baixo aqui, que pode dar sentido a uma movimentação um pouquinho mais alta, que nós esperávamos, inclusive, vir nesse fundo aqui. E lembra? Vídeo de quarta e de sexta-feira eu falo disso aqui, tá bom? Quarta e sexta, tocando esse preço dos R$105,500 aqui, e aí ele ganha força para um ponto mais abaixo, tá? Então, vamos ficar esperto aí, porque pode ter boas oportunidades aí no sentido de reversão para o DXY, tá bom? No nosso eurodólar, que a gente só olha ele pelo diário, né? Ele toca aqui, tá tocando a nossa região que a gente falou tanto, também nas últimas semanas, como na semana, no início do mês. Ele ganha força aqui num canalzinho de alta, faz o rompimento aqui desta região e vem tocar o nosso preço, que a gente estava esperando ele entre a casa do 1.9 e 1.10, né? Aqui, gente, ele já está num ponto que também é a região de 50% deste movimento aqui, ó. Topo, fundo, movimento, retração de 50%, continuação. Essa é a ideia da região de 50%, tá? Fazendo esse movimento aí. O que que acontece aqui? Essa região aqui, ela não é bem um topo, tá? O topo é aqui, aqui é meio de movimento. Logo, se o topo é aqui, ele pode vir a continuar a fazer esse movimento de alta. E o que pode vir a acontecer? Uma leve retração e a movimentação vindo a continuar, tá? Então, pode ser que isso venha a acontecer aqui, a gente ganhe uma força, de repente, até maior dentro dessa região e ele venha a continuar. Nós vamos acompanhar para ver o que que ele vai fazer. E porque esse ponto, conforme eu falei, não é um topo, é uma região do meio do caminho, assim como a gente está vendo também o DXY no meio do caminho, ele pode vir puxar o preço todo para baixo. Então, fica ligado que essa semana está uma semana que a gente pode ver aí os movimentos também sendo retraídos, né? Ou até modificados dentro dessa região aí, tá? Fiquem espertos, hein, galera? Fiquem espertos. O nosso ourinho, né? Nós esperávamos que ele fosse chegar ali no preço do R$19,20, mas ele veio até o R$19,32, ele ia cair um pouquinho mais e está ganhando força. Aqui dentro do ouro, né? Ele volta para essa região que foi o que eu falei para vocês, ele volta próximo dessa região e tende a cair, ó. Faz um doji, né? Está querendo vir, por exemplo, tocar aqui nessa região novamente ou atéxar. É bem possível que ele, na verdade, pare nesse ponto, tá? Volte aqui no ponto R$19,32. É bem possível que o ouro faça essa movimentação aqui. No uma hora, né? Ele vem próximo à região que a gente imaginava que ele fosse vir, né? Ele não chega a tocar, né? Na região, mas ele vem próximo desta região aqui, o que culmina com esse preço aqui, tá vendo, ó? Então, ele segura e está ganhando força para baixo, tá? O que pode vir a acontecer aqui nas próximas horas, tá bom? A gente pode ver aqui uma movimentação nas próximas horas ou nos próximos dias, tá? O que é importante aqui, né? É ele segurando essa região, nesta região aqui, né? Ele ganha força para vir aqui para o R$19,32, tá? É importante a gente ficar atento a esta região aqui, para ele tentar voltar para o R$19,32. Agora, se ele vence esse preço do R$19,32, você já sabe que o alvo é aqui. No entanto, acredito que o movimento mais forte para ele seja de baixa diante do candle, do padrão de candle que ele estava fazendo lá no diário que a gente acabou de ver. Vocês estão vendo lá um 2G e um candlezinho forte de baixa. Então, acredito que ele deva, que eu estou mais propenso a acreditar, né? Que ele venha tentar ganhar um pouquinho mais de força, mas a força vendedora vai ganhar e vai trazer o preço para baixo. Aqui ele tem um primeiro ponto de parada, que é o R$19,60, e mais abaixo o R$19,40, e por último o R$19,32, tá? Então, estou trazendo três alvos aí para os senhores, caso vocês forem operar o Shao US dele. O nosso dólar e ien, né? Que também estávamos numa grande expectativa frente a ele. Ele respeita bonitinho o nosso preço aqui do R$1,51, tá? Ganha força na nossa marcação que a gente fez na sexta-feira. Opa, essa linha saiu meio torta. Na sexta-feira do R$149,00 e pouco, ganha força. Vindo, a gente espera que ele venha tocar essa nossa linha de tendência de alta, né? O nosso canalzinho, o fundo do nosso canal aqui, próximo do R$144,00, e ganha novamente força para cima. Então, essa é a expectativa que nós havíamos trazido na sexta-feira, e tá aí o resultado, tá ganhando força aí. A gente tinha essa regiãozinha aqui como uma região forte de suporte, né? Desse preço aqui que a gente marcou de R$149,00. Eu vou até tirar aqui. E a gente ganha força aí para ele fazer um movimento forte para baixo, né? Aqui, ganhando força aqui para baixo, fazendo seu zigue-zague bonitinho, né? Ganhando movimentação. E aí, então, seguindo aqui. Aqui não tem erro. É aguardar mesmo os melhores pontos para ele estar... Para vocês estarem executando venda aqui. Pompendo os fundos, vai entrando com alavancagem baixa ainda, para que vocês possam estar alavancando numa alta quando ele chegar nessas regiões mais abaixo que a gente já vem esperando, tá? Então, diante do contexto que a gente está trazendo de análise aqui, é importante vocês verem que a gente está tendo resultado, está tendo coerência com as regiões que a gente está marcando, o mercado está entregando, o preço está entregando aquilo que a gente está realmente especulando. Então, aproveitem, tá? Vai ter boas oportunidades essa semana e dá para você tirar um bom lucro frente aos mercados, tá bom? Então, é isso. Um beijo, boa sorte e até quarta-feira.